Senhor presidente, senhores deputados, servidores presentes aqui na Assembleia Legislativa, muito bem-vindos. Senhor presidente, nós aqui na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça, nós votamos pela inconstitucionalidade dos dois projetos. No caso do projeto que quebra praticamente o bilhete único, nós votamos pela inconstitucionalidade e apresentamos muitas emendas no sentido de que, quebrando na prática o bilhete único, como esse projeto quebra, os moradores que trabalham nas periferias mais distantes vão ficar numa situação de desigualdade, né, a vossa excelência bem conhece, Paracambi já foi prefeito, já peria, infelizmente não foi, mas por pouco, e vários municípios. Os empregadores vão preterir esses trabalhadores. Então isso quebra o princípio da isonomia, da igualdade de oportunidades, cria uma discriminação e volta atrás. Então, ele realmente, como está inconstitucional, o próprio presidente Pisciani, que estava presidindo a sessão, ouvindo os argumentos do deputado Luiz Paulo, que votou dessa maneira, e eu que também votei dessa maneira, também com outros argumentos, mas também acompanhando a argumentação do deputado Luiz Paulo, o próprio presidente Pisciani falou que do jeito que está era o fim do bilhete único. Então, nós já temos certeza que esse projeto não será aprovado da forma como ele foi apresentado. também o outro que quebra completamente a vida dos moradores de Paquetá e da Ilha Grande e que vai representar um ganho absolutamente insignificativo para o governo, que sequer é estimado nessa mensagem. essas mensagens, o presidente em exercício André Siliano, além de perversas e cruéis, estão sendo muito mal elaboradas. Basta dizer que sete delas já voltaram das fundações. uma foi devolvida, impossível, a do confisco de 30%. A outra, do triênio, em bom momento, enfermeira Rejane, parabéns, conseguiu uma liminar, também está fora da pauta, seria uma outra maldade inconstitucional. Então, você vê que, pouco a pouco, esse pacote, ele está desmoronando. Essas duas matérias de hoje, já está claro que não serão aprovadas desse jeito. Além de cruéis, são mal feitas. O Ministério Público veio aqui, doutor Marfan, mais cinco procuradores, dizer que das 22, 14 eram inconstitucionais e que eles não tinham sido consultados. Então, senhor presidente, nós estamos num momento difícil, o Rio de Janeiro está quebrado, a gente não tem só que derrubar o pacote, a gente tem que garantir que as pessoas venham a receber o salário no fim do mês. Então, os deputados, mesmo os deputados da oposição, aonde eu me incluo, têm apresentado uma série de alternativas. Aliás, o MUSP, que teve ontem aqui, apresentou 15 medidas, várias das quais medidas que, ou cortam gastos, ou aumentam a arrecadação. E eu acho que nós, da oposição, não temos apenas que derrotar o pacote das maldades. Nós temos que colocar em cima da mesa alternativas que viabilizem o governo, cortando. Por exemplo, hoje, a mesa diretora anunciou alguns cortes, que eu apoio. Acho que são tímidos ainda, e que nós podemos ir mais adiante, sem prejudicar, como disse a deputada Zaidan, o exercício do mandato parlamentar sem demagogia. É bem que se diga isso, claramente. Mas eu acho que há gordura para ser cortada. E mais ainda em outros poderes, como o Poder Judiciário e o próprio Ministério Público. Ontem, o Supremo tomou duas medidas que eu quero dizer que eu concordo completamente. Uma impedindo que o Tribunal de Justiça faça resto para pagar aos seus próprios funcionários, aos próprios magistrados. As corretas, essa medida. E a outra, dizendo que o do décimo para os poderes não é em função do orçamento lá atrás, mas em função da arrecadação real, o que já diminui 20%. Nós apresentamos, deputado André Celiano, várias emendas. Ontem, no projeto da energia elétrica, a gente apresentou emendas tirando o aumento da energia para 200 e 300 kW, mas aumentando para lanchas, helicópteros, armas, perfumes. Há que separar o que é essencial do que não é essencial. Uma população pobre não vive sem energia elétrica, mas seguramente essa população não tem barca, não tem helicóptero, perfume pode faltar. O que não pode faltar é o feijão e o arroz na mesa do trabalhador. Então, eu acho que nós podemos, sim, no passado, deputados, esse parlamento foi pioneiro. Nós fomos o primeiro parlamento estadual que acabou com os getões. Eu participei diretamente disso, isso tem 15 anos, deputado Paulo Ramos, que na época era deputado federal, lembrou que não existia getom no Congresso, mas existia em vários parlamentos estaduais e realmente o Rio de Janeiro foi o primeiro parlamento estadual a acabar com o getom. Acabamos também com o voto secreto para várias votações, para praticamente todas. uma delas foi contestada. Então, nós tivemos, há 15 anos atrás, eu participei diretamente dessas iniciativas, um papel de vanguarda. Eu acho que agora a gente tem que retomar. As medidas apresentadas foram boas, mas eu acho que elas podem ser expandidas e foi criada uma comissão para isso. Agora, os outros poderes têm que participar também. O poder judiciário e o Ministério Público aprovaram recentemente, é bom que se diga que também isso passou aqui pela casa, isso tem que ser revisto, questões que não correspondem, ainda mais no momento de crise. Não pode haver um sistema de castas. O sacrifício tem que ser para todos. Então, nós temos que correr atrás dos 64 bilhões de dívida ativa que não é cobrada. Nós temos que melhorar, estou concluindo, senhor presidente, aquele fundo que a gente votou de 10%, que, aliás, ontem foi repetido no acordo do presidente da República com os governadores. A gente poderia passar esse fundo aqui no Rio, que a gente foi pioneiro nisso, para 20% ou 25% e não penalizar mais ainda os funcionários públicos de um único poder do poder executivo. Então, essa é a nossa posição e as nossas considerações, senhor presidente. Obrigado. Obrigado.